Música Através de uma iniciativa do vereador Lisier Borges, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para debater sobre a política de gestão de resíduos sólidos em Anápolis. Olha, o principal objetivo é debater os resíduos sólidos, a forma de afastamento e principalmente a forma de recuperá-los. Porque hoje é muito importante, nós temos hoje alguns dispositivos como o nosso aterro sanitário, mas o que é mais importante hoje é justamente a reciclagem. Então hoje o objetivo principal disso aqui é o cuidado com resíduos sólidos, claro, mas de que forma? É dar uma forma ordenada para o seu afastamento, para o seu depósito e principalmente para a sua reciclagem. Então hoje é possível que a gente debata muito aqui com relação a forma de reaproveitar esse lixo que é possível ser aproveitado. Então é possível que a gente trate muito da questão da cooperativa, dos catadores, da coleta seletiva. Então é por aí que a coisa tem que acontecer. Então é importante manter a cidade limpa? É, mas reduzir o máximo possível esse resíduo em depósito definitivo. Depósito da audiência pública, o que será feito? Existe a lei 12.305, que é federal, que levou cerca de 20 anos, mais de 20 anos para ser aprovada. E agora aprovada, ela induz, eu não vou dizer que obriga, porque se o município não quiser fazer, é problema dele. Mas ele não vai fazer jus às verbas destinadas a essa finalidade, ou seja, a limpeza pública. Então é preciso que o município tenha um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, que regulamentará tudo isso. Então essa audiência pública aqui é o startup da coisa. É falar para a população o que nós temos, o que nós precisamos e por onde começar. Então esse debate é a primeira parte, é fazer o diagnóstico, o diagnóstico da nossa situação atual. E a partir daí montar, começar a montar, porque isso aqui é só a primeira parte, depois nós iniciaremos a montagem desse programa. O Ministério Público, responsável por fiscalizar a coleta seletiva, pretende buscar a adesão do poder público da cidade aos projetos de adequação de resíduos sólidos. O Ministério Público aqui hoje tem o objetivo de buscar a adesão do poder público municipal de Anápolis aos projetos que estão em andamento de adequação dos resíduos sólidos. E com enfoque na questão dos catadores. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, através do projeto CataSol, em que os professores da UFG estão fazendo a incubação das cooperativas, a fim de que eles se organizem e que eles realmente passem a integrar essa cadeia da reciclagem. Então, na verdade, é um trabalho que envolve as diversas secretarias do município. Então a gente diz que é multidisciplinar. Nós precisamos de fazer uma revisão na questão dessa gestão, que a questão ambiental, a questão do lixo, envolve tanto a parte social quanto a parte ambiental. É um Ministério Público a fim de atingir a meta de adequação dos resíduos sólidos e realmente apoiar os municípios na adequação que a lei dos resíduos sólidos prevê, que até 2014 sejam encerrados os lixões. Ele idealizou e estruturou um projeto chamado Projeto Resíduos Sólidos na Grande Goiânia, que é o que nós estamos desenvolvendo nos 20 municípios da região metropolitana de Goiânia. E hoje é o momento de Anápolis manifestar a sua adesão a esse projeto. Como é esse projeto? Esse projeto envolve trabalhos em diversas frentes. Então nós vamos trabalhar desde a questão da educação ambiental, para que a população separe adequadamente o seu resíduo, até a questão da estruturação da infraestrutura, dos caminhões, para fazer a coleta seletiva, porta a porta, a estruturação das cooperativas, que hoje nós temos aqui vários catadores para estarmos fazendo essa oitiva deles, vendo as necessidades deles. E também nós vamos trabalhar a questão de estar buscando essa articulação entre as diversas secretarias do município.